Meu amor, terminou nossa contagem regressiva e agora começamos a contar a nossa história juntos. Realmente esse mundo dá muitas voltas. Eu nunca imaginaria nada disso acontecendo com nós dois. É quando eu vejo a mão de Deus em cada detalhe, pois Ele faz tudo perfeito e na hora certa. Prepara nosso coração para receber o melhor dEle. Você conseguiu me conquistar por completo. Na verdade você foi bem esperto, né? Você soube conquistar meus pais e minha filha. Me lembro que em minhas orações pedi a Deus um homem honesto, justo, bom e engraçado. Que me fizesse rir todos os dias e acima de tudo me amasse e amasse a Deus. E aí você chegou e conseguiu superar todas as minhas expectativas mais uma vez. Nesse período de preparação, ouvimos muitos falarem que casamento não é fácil, que as coisas mudam. E você quer saber? Eu quero mais é que mudem mesmo e mudem para muito melhor. Que a nossa cumplicidade e companheirismo só tripliquem. Que nossa vontade de estar juntos nunca acabe. Que o cuidado de um por outro só aumentem. E aí você chegou a fazer um por outro só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL